a gente preservou aqui meus amigos as vinagreiras olha só e aí a ideia aqui é deixar amadurecer mesmo para a gente tirar as sementes para a gente espalhar mais ainda no quintal porque a gente come as folhas a gente também come essa casquinha vermelha aqui que eu acho uma delícia azedinha pode estar fazendo algum algum prato tipo o chá pode botar as folhas na salada a folha da vinagreira é uma delícia muito bom aqui eu tirei a casquinha com certeza tem como fazer outras coisas nessa casquinha aqui e com certeza faz bem à saúde o verde e o vermelho das vinagreiras tem bastante pés aqui que a ideia é a gente não perder a semente conforme já mostrei em outros vídeos na tv cultural chico museu onde a gente tem um espaço a preservar melhor as sementes no quintal está ficando muito apertado então a gente vai ter uma roça maior para poder preservar toda a semente que abo machista pimenta do reino pimenta malagueta enfim o junso não podemos perder cada dia está mais difícil a gente encontrar esse tipo de novidade e algumas regiões é muito comum esta aqui aí tem algumas regiões tipo aqui enxapada é muito difícil e de vez em quando eu passo aqui eu como as as casquinhas ou até mesmo as folhas da nossa famosa vinagreira os barulhos você está ouvindo gente é do soprador que fica ali e sopra lá o tanque de criar peixe ou seja a nossa vinagreira e aí tem mais tem uns pés lá para trás também que está dando certo lá juntamente com as canas cana e capim dando certo e depois pesquisar o que a gente faz com essa casquinha aqui além de comer do rei que está aqui com certeza tem outras dicas e como fazer uma alguma coisa aí mais saboroso tá certo meus amigos aquele abraço a todos se inscrevam aqui no canal bate do aqui é a flor da vinagreira que também é bonita só que não vi muitas abelhas a mais tem atrás também as abelhas também as abelhas amarelas e é isso meus amigos aquele abraço a todos se inscreva aqui no canal batidores tv cultural chico museu amém Obrigado.